Faca no meu, só no meu, só no meu, foca no meu bumbum Aqui é só trabalho lindo, mas por cima tá rindo Eu já matei mais um, eu já matei mais um Do meu jeito envolvente, rotando a chapa quente Causando um zoom, 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 causando um zoom, zoom Entre becos e vielas, rainha da favela Faca no meu, foca 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 no meu bumbum Aqui é só trabalho lindo, mas por cima tá rindo Eu já matei mais um, eu já matei mais um Do meu jeito envolvente, rotando a chapa quente Causando um zoom, zoom, causando um zoom, zoom Entre becos e vielas, rainha da favela Foca no meu, 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 foca no meu Vamos relaxar O trabalho é que é bem feito Respeito e serviço, nego Não tido uma semana Pedido pra voltar Foca no meu bumbum 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 Aqui é só trabalho lindo Mas por cima tá rindo Eu já matei mais um Eu já matei mais um O meu jeito envolvendo Botando a chapa Causando um zum, zum, zum Causando um zum, zum, zum Entre becos e vielas Rainha da favela Rainha da favela Rainha da favela Foca no meu bumbum 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 Eu já matei mais um Foca no meu bumbum 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 Obrigado.